Música 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 Amém. 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 Pope US we tag you glorious God. We give you all the praise once more time. We ask the Father Forgive us of our wrongs and our transgressions For the Bible says We have risen, all men have sinned And fallen short of the glory of God We say Father forgive us Wash us with your blood Cleanse us of God Forgive us of our transgressions And our iniquities and our foes Father we come before you We ask for your spirit and your presence Fill this place of God Charge the atmosphere Renew your spirit Come and visit us once again Come and comfort our mother and our auntie And our sister We ask for your presence in the name of Jesus We ask for God that as we have gotten Any wind of destruction Any wind of chaos Any spirit from the enemy That's suffering, destruction and chaos in this place We repeat it in the name of Jesus We ask the Father Take absolute control Remember for today's service We commit oh God our brethren and our sisters On your way We ask for traveling messages We ask for divine protection Walk toward them and bring them here safely In the name of Jesus We commit everything to her So God We know that we have started with you And we shall end with you in the name of Jesus We know after this is done We know that you shall comfort our mother You shall be a mother unto our sister Our auntie sister You shall be her everything in the name of Jesus For we know that you have given our mother A right place in your person in the name of Jesus So we shall rejoice And know that you have done it Even more Exhibitly Abominantly Above all we can take all acts In Jesus name We are afraid Let everybody say Amen Amen Give it up for our brother Sam André For that wonderful person God bless you God bless you God bless you Once again We welcome you all To the final funeral Right Of the mother Of Abape Fiyahuachua I know you have come very far To be here To support our family And we appreciate In every way God richly Bless you Amen I say See Allah Yeah You have to say Hong Kong No Mama Wabeka You have to say Why not At the moon Say You have to 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 say Coronavirus You have to say You have to say We are in the state of New York And the state has its own roots And revelations And so A band of gatherings They require that we wear masks In the care of our vaccines But then CBC recommendations It's just And I'm delta Na And I know We need to know So Ocean mask In the crown For now It's me We want to be Protected What It is I may know Now I Go 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 For now O que é isso? Praze Temple of Christ International Praze Temple of Christ International Awards Central Isley Oweha na umko asare na ope baby A pessoa vai me ouvir A pessoa vai ouvir O CEO of Sound of Up Up Radio DJ Rats DJ Rats We are out you We are looking for you Ok Oweha Oweha Na e bia mou E jina eni moua Mose o O bopi ni han moua E badano e di ama O biya eno Afei E kayano E mesha friju Na ye tu aso e kono E mesansu hei yili na aso edi atre Se ya fye yansansu han moua Ye wad dynamic band Mwoso kese ya mwawo Mwida mwosi wawo Mwida mwosi wawo Mwong airi Mwong airi Nya niak a satinti Mw biri Mwona E na afei DJ Mwoky oma asasuna E na Mwona Mwana Saber para viver o que uma vida não é vergonha. Você não pode conhecer você falar o que você quer se tornar, você já conseguiu trazer você lá. Você já está passando no coração e não está pra fazer isso. Se eu falar, se você quiser por você acha que você quer você quer fazer isso. Eu não posso deixar o que você quer. Você quer dizer, eu não quero dizer isso. Tietes. Tietes, K년as, meu alas... Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. S.R.C.M.A. 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 E aí, Abusina Liatra, o menina nemu, ama o menina Akwaba. And Bang Revia, oufibia moha, ya maho Akwaba. Ai, Evangelis, Nigo, AKCNN, ya maho Akwaba. Sassuna, ini apa, notufo Stella Atu. Stella, ya maho Akwaba, oufia ha. Opa, oufifo, Osan Junior, mingi umu, nabupo, neshawe. Atitulububirina, oufia ha, san-kofa regu, san-kofa regu. Abusina, ko ina, elisi, ou, an-kasa ufia, si oufia ha, san-kofa regu. Eta na, ondabika lusa, ha, onu ananasain video. Itulububirina lusa, elisi, ouwe, bada, ha. E ti, abufo, anamukwansi, wanguina Akwaba. Wambuina Akwaba, ni amofonsha moha. Musei, wanguina, mupi mojimu, nabupi mojimu. Ebetai, oba pechi, amane maami, ayyiye no, etimi. Ayakama, kama, 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 kama. Sa, 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 sa. Eu! E aí Amém. 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 O que é isso? Oficial, ele está nos ouvindo. O que é isso? Aqui é o Virginia, Ana Samjão, Linsu, Efrif, Maryland. Amor Felicia, Animo Mwakamo, Obispova e Iberina Gustiã, Kwame Udustu, Ajima Vidi. Antili, Ani D'Agustiã, Fidioka Ana Afi, Mamba Moatima, Virginia. Próximo, São Paulo, Rene Wana Afi, CEO of Ajinkari, Yohaswadi. All here to support this beautiful, and look right beautiful, emagreza. Fana Finra Wright, of Alitma. Ok, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Especially in front of their cameras. O tempo que você vai ver a que você é um vídeo. Você vai se. Você vai ver a que você vai me escondendo. Ok. So, agora. Depois de virar uma coisa, ele vai ficar em um vídeo. Eu acredito e sei que é muito difícil, mas eu vou deixar aqui, não vou deixar aqui. O dia em que tivemos a morte de 25 anos, é um dia que eu nunca me esqueço em minha vida. Lá de você é uma das coisas mais difíceis que eu já tive. O pior tipo de dor é perder uma amada e amada de uma mãe. O que é o que é o que você tem, o que carrega você por 9 meses e amado. O que sempre quer proteger e amado. Este ano foi o primeiro Mãe de Deus, e foi horrível. Se eu só ter você para um pouco tempo, eu vou falar sobre a amada de coisas como eu já tive. Mami, I miss all of your conversations and our petty fights, especially when you would call me to order when I got overboard on my program on Sankofar Radio. I miss all of your advices. I miss the moments where you would just be on the phone for hours talking and laughing. How I wish I could help you back for a little moment. I would have been the happiest person of age, but thanks for taking you away from me. The fact that you are no longer here will always leave the language in my heart and think that will never get better. Death has really poached me so hard in my eyes and I'm bleeding everywhere. I will always love you, Mami, and will forever love you until we meet again. Thank you, Mami, and thank you. Great. I love you so much. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Ora eu disse... K句u que o rei sonhounha amore disse assim... O rei venha su... Eu leia pont Andy... Que meu pai disse... Ele disse que se adorava e touchdown anyway... Aparte da meu pai... Ele voava ver como bom ele eu.. Go Killer Webster... Ele começou�ando na first 1,90 segundos de podcast de plus 10'' Mas eu disse... Lá, 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 lá. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?